Se ao inimigo temes combater, se estás em trevas e não tens poder Que a formosa luz de Deus fure em ti e serás feliz assim Deixa penetrar a luz, deixa penetrar a luz Que a formosa luz de Deus fure em ti e serás feliz assim Se a tua fé é fraca no Senhor e não mostres fruto ou nenhum fervor Que a formosa luz de Deus fure em ti e serás feliz assim Deixa penetrar a luz, deixa penetrar a luz Que a formosa luz de Deus fure em ti e serás feliz assim Se na luz estamos, que divina luz Se nos limpa sempre o sangue de Jesus Temos claridade em nosso coração e vivemos nós na luz Deixa penetrar a luz, deixa penetrar a luz Que a formosa luz de Deus fure em ti e serás feliz assim Se de Deus é espírito consolador Traz a luz do céu divino resplendor Penetrando ele no teu coração, viverás então de amor Deixa penetrar a luz, deixa penetrar a luz Deixa penetrar a luz Se alegre flores a mansão sem par Ó, enfrenta as trevas que vão se afastar Que a formosa luz de Deus fure em ti e serás feliz assim Deixa penetrar a luz Deixa penetrar a luz Deixa penetrar a luz Que a formosa luz de Deus fure em ti e serás feliz assim O que é? Host Light